em poder realizar essa aula hoje, onde nós vamos estar falando sobre o módulo 1 e o módulo 2 da questão dos conceitos básicos da segmentação e até algumas informações muito importantes sobre esse método incrível que nós estamos aí trabalhando, chegando ao Brasil e tudo mais. Antes, porém, como temos pessoas de diversos lugares, a gente começa com a nossa história, então nós fazemos parte da Herbalife, eu e a Pathy, há um pouquinho mais de 19 anos já, esse ano a gente completa 20 anos de companhia, realmente tem sido os melhores 20 anos da nossa vida. Nossa gratidão ao nosso patrocinador, que é o pai da Pathy e a mãe da Pathy, o irmão de sogros, o irmão e a nena, nossa gratidão a vocês por terem nos apresentado essa oportunidade. Também aos nossos presidentes, no final hoje nós vamos cantar os parabéns para um deles, inclusive, né? Está aí na sala, Léo Estrafazón, está de aniversário hoje, no final nós vamos liberar o áudio para todo mundo aqui, nós vamos cantar um parabéns aí ao vivo, para o nosso presidente Léo Estrafazón, que está completando mais um ano de vida. Obrigado, Léo, obrigado, Paulo, Ali, Janete, vocês são realmente sensacionais, e a nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. E esse era eu, né? Então eu ganhei massa muscular, eu precisava aumentar um pouco de peso, né? Então foram 25 filhos a mais, a Pathy precisava reduzir, reduzir os 21, e por aí afora, né? Gente, então o resultado nosso faz toda a diferença. A gente começou, eu era office boy, ganhava um salário mínimo, a Pathy também trabalhava nessa pequena loja aí, na cidade de Chapecó, e a gente, ela também ganhava um salário mínimo, e a gente iniciou atividade no nosso tempo extra, fazendo Herbalife nesse local aí, tá? E nós morávamos em cima dessa loja também, e foi incrível, porque o nosso começo foi muito difícil, foi cheio de dificuldade, mas valeu a pena. Nunca perdemos em um STS, nunca perdemos em uma extravaganza, e através disso a gente construiu um negócio realmente incrível, tá? Em menos de um mês nós já éramos supervisores totalmente qualificados, dobramos a nossa renda, hoje a gente tem um estilo de vida realmente incrível, né? Dois anos e meio depois a gente comprou o nosso primeiro carro, atualmente esse é o nosso carro de passeio aí, de trabalho, realmente é incrível o que a Herbalife faz, torna-se só em realidade, cruzeiro, já foram sete navios cruzeiros, que acompanhamos pagou, viagens internacionais, né? Chile, Uruguai, Argentina, França, tá? E por falar em internacional, né, Pathy? Agora, a próxima sexta-feira a gente tá indo pra Asunción fazer o nosso primeiro evento internacional também, como disse, né? Então a gente tá muito animado, muito feliz, e a gente nunca imaginou que isso seria possível, né? Mas se você faz o trabalho, com certeza você é reconhecido, tá? Aí mais viagens com a família, e a gente tá muito animado, né? Acabamos de chegar do Rio de Janeiro, faz duas semanas, vocês trabalhamos no Brasil, foi incrível, um grande evento, um grande treinamento, que mudou muitas coisas na nossa vida. Esse é o nosso espaço de vida saudável, nosso local de trabalho, que a gente atende todos os dias ao meio-dia, tá? Eu e a Pathy estamos aí, e acabamos de chegar ontem, né? Ontem à tarde, das nossas férias, foi no Igor Estar, gente, foi sensacional, quem esteve lá acompanhou, quem não esteve acompanhou também, né? E foi algo incrível, o lugar dos sonhos, realmente a Herbalife, nossa, foi sensacional, tá? Com certeza, as melhores férias da nossa vida até aqui, e galera, bora trabalhar focado, bora fazer acontecer, porque, com certeza, tá? Nós estaremos todos juntos, no Iberstar 2019, na ilha, né? Em 2020, né? E uma cliente nossa, que conhece os dois, os dois locais, ela disse, nossa, para bater o Iberstar, só a comandatura. Aí a gente falou, então, legal, né? A gente vai para lá, no que vem para conferir. Então, realmente, isso faz toda a diferença. Então, galera, estamos muito felizes, estamos muito animados, e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho mais, já foi falado, né? Já tivemos uma aula aqui sobre a parte de cliente prêmio, com o Dorval, foi algo incrível, e hoje nós vamos estar falando, então, sobre um pouco mais, sobre esse conceito, sobre como trabalhar com essa ferramenta, né? Com esse método muito bacana, tá? E com certeza vai poder ajudar todos nós a alavancar os negócios, né? No Brasil, e tudo afora. Galera, para a gente fazer o treinamento hoje, eu e a parte, a gente dividiu, tá? Eu vou falar do módulo 1, e ela vai, daqui a pouco, conversar com vocês sobre o módulo 2, tá? Ela está agora trabalhando ali, no Instagram, né? E eu estou fazendo a aula aqui, daqui a pouco a gente, daqui a pouco, daí eu descanso, e ela vem para cá. Então, gente, assim, essa questão da segmentação, ele, a gente vai ter aulas, vai ter mais outra aula sobre isso aqui, a semana que vem vai ter uma parte também na sequência disso, que vocês vão estar, no final, falando sobre isso, mas, assim, essa nova fase, chamada segmentação, a gente, a Herbalife disponibilizou quatro treinamentos, quatro módulos, a gente vai tentar, né, compartilhar hoje os dois primeiros com vocês, tá bom? Vamos em frente. Com certeza, vocês já estão fazendo, já estão trabalhando, já estão vendo como está sendo bacana esse trabalho da segmentação. do cliente-prêmio e tudo mais. Porém, esse projeto, ele é algo que vem já tendo muito sucesso nos Estados Unidos, tá? Então, não é algo que está vindo para ser testado no Brasil, pelo contrário, tá? Já está vindo do Brasil e o Brasil, é dígitos de passagem, né? Nós, a Herbalife Brasil solicitou esse projeto, né, para a Herbalife Mundial. Então, isso é muito legal. Alguns países tiveram que aderir a esse sistema de forma natural, não tinha opção de não escolher. Nós escolhemos isso, então, para vocês entenderem o quão grande isso é e o quão bacana isso vai ser para o negócio para todo mundo. Então, assim, qual que é o objetivo desse projeto? Ele vem, é realmente, para alavancar os negócios aqui no país, tá? Porém, a chave para isso que dá certo, gente, está nas nossas mãos, tá? Então, cada consultor precisa primeiro entender, precisa saber o potencial que é esse negócio, tá? E precisa se envolver de forma muito ativa nisso aqui e fazer de forma profissional, tá? Porque não tem mais vaga para amador, ok? Então, você tem que entender isso. Temos que ser profissionais naquilo que a gente vai fazer devido à proporção que isso vai tomar no nosso negócio, tá? Então, a gente precisa entender isso aí. Outra coisa que a gente precisa entender é que isso é uma nova estratégia de negócio, tá? Então, você precisa fortalecer um dos principais pilares do marketing de rede, que é o quê? O marketing de relacionamento ou simplesmente as estratégias de relacionamento com o cliente. Então, a gente vai estar falando mais sobre isso aqui hoje, tá? Não vou entrar muito nesse mérito aqui agora, mas eu vou dizer para você, se essa estratégia, se a gente colocar os pilares nos seus lugares devidos, tá? E criar isso de forma profissional, nós vamos ter um negócio sólido, não por um tempo, mas para a vida toda, tá? Então, a gente precisa entender como isso funciona, tá? Para que a gente possa avançar aí ao próximo nível. Então, o que significa a segmentação, tá? Então, assim, gente, aqui está bem específico, agrupar seu público-alvo de acordo com as suas características, necessidades e preferências, tá? Com o objetivo de quê? Potencializar suas estratégias de comunicação, marketing e principalmente vendas. Então, o nosso trabalho, ele foi, ele vai ser cada dia mais direcionado de uma forma profissional e a gente precisa ser esse profissional também, tá? Aqui temos alguns benefícios que vocês já, com certeza, já ouviram falar, tá? Mas nunca é demais a gente repetir, tá? Então, assim, com essa segmentação vai ter aumento nas vendas e no recrutamento, é uma coisa automática, a gente já tem visto isso no grupo. Expansão de rede e marca a novos nichos de mercado, tá? Então, cada vez mais a gente vai atingir mais e mais mercados novos, né? Através dessa questão que os clientes estão em todos os lugares. Vantagens reais e uma nova experiência para o consumidor. Então, a gente sabe o quanto isso era difícil, por exemplo, um cliente pedir desconto. O que a gente fazia? Cadastrava ele como consultor e ele começava a receber as informações como se fosse um consultor, né? Porque na verdade era. Então, isso agora, ele começa a ter experiência de consumidor, ele vai receber informações no e-mail dele, no telefone dele, que são apropriadas a linguagem para ele, né? Isso vai ser algo realmente incrível. Outra coisa importante, o produto é entregue direto pela Herbalife na casa do consumidor, tá? Então, gente, isso facilita muito, tá? O consultor, para nós, consultores, facilita também, né? Porque a gente hoje pode trabalhar com uma, imagina, com uma demanda do Brasil inteiro, a gente pode atender e quem que vai cuidar da entrega, quem que vai cuidar do pagamento, é tudo a Herbalife. Então, a gente só precisa realmente cuidar dos clientes, fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho profissional, porque a companhia está aqui de uma forma excepcional cuidando, né? Dos nossos clientes da parte que cabe a eles, tá? Mas também a gente não pode largar só para Herbalife, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? O cliente que quiser comprar com desconto, ele pode se cadastrar através do My Herbalife como cliente premium, tá? Então, todos aqui já acreditam, já tenham algum cliente premium ou estão já trabalhando para isso, tá? E dessa forma, a gente pode estabelecer relações mais fortes e mais rentáveis com os nossos clientes atuais, além de atrair novos clientes. Então, primeira dica é a gente trabalhar e a gente, inclusive, tem orientado o grupo a fazer isso, a trabalhar na lista das pessoas que você tem como clientes, tá? A gente tem os nossos clientes ativos do nosso espaço, a gente tem clientes que já foram clientes do nosso espaço, a gente já tem clientes que usaram os produtos em casa e a gente também tem ex-consultores, ex-supervisores, tá? Que pararam, inclusive, de usar os produtos. Então, é uma grande oportunidade para você fazer aí, estabelecer uma meta, né? Diária de quantas pessoas você vai falar por dia sobre esse novo benefício, tá? Que Herbalife acabou de lançar, tá? E, gente, tudo isso muito sério, tá? Você precisa aumentar e melhorar cada dia mais o seu relacionamento com os seus clientes, tá? E aí, tem uma grande verdade, né? a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos, né? E se a gente sabe que é verdade, a gente é bem atendido, fala para duas, três pessoas. Se a gente é mal atendido, a gente acaba falando para cinco ou dez, né? Então, a gente precisa entender isso, que a melhor propaganda é um cliente satisfeito. Já vai vir algumas estatísticas aqui, para você ver o quanto isso é verdade, tá? A estratégia fundamental para garantir a satisfação dos clientes é investir esforço no marketing de relacionamento. Então, cada vez mais, gente, a gente tem ouvido falar sobre essa questão do marketing de relacionamento. E a gente precisa ter estratégia, a gente precisa passar muita confiança para o cliente, porque se a gente fizer isso, a gente automaticamente, tá? Como a gente está melhorando o nosso relacionamento, a gente está melhorando a nossa confiança, a nossa credibilidade, ou melhor, a confiança do cliente na gente, a gente passando mais credibilidade, e o que vai acontecer? Vai aumentar as vendas, vai aumentar o recrutamento e as coisas vão começar a acontecer, tá? Então, lembrando que tudo parte da gente. Aqui tem quatro pilares, né? Para esse marketing de relacionamento ser, assim, realmente algo extraordinário. Então, primeiro de tudo, gente, atendimento excepcional, tá? Então, você precisa entender isso, que hoje a pessoa, ela vai muito, nos lugares, daqui a pouco vai vir algumas pesquisas aqui, mas as pessoas procuram o quê? O atendimento, tá? Então, o consumidor hoje, ele vai onde ele é bem atendido, tá? Ele compra de quem ele é bem atendido. E isso a gente precisa entender que o nosso negócio também é uma realidade, tá? Segundo pilar é a confiança e credibilidade. Então, comunicação e respeito mútuo, né? Conquistar a confiança do cliente, gerar a credibilidade para o negócio. Então, a gente precisa entender isso. E a gente tem que ser muito profissional e cuidar desse detalhe também. Entender isso aqui, a parte depois vai estar falando sobre a segmentação de clientes, porque cada um tem um perfil diferente, cada um busca uma coisa. Quando chegarem até você, eles estão procurando alguma coisa. E aquilo que eles estão procurando é que a gente tem que atender, né? Então, se a gente, a pessoa chega numa ferramentaria e ela pede lá na ferramentaria que ela gostaria de comprar um martelo, né? E você pega e vem, e você como atendente pega e entrega uma chave de fenda para ela, você não está indo no perfil dela, você não está indo no que ela está te pedindo, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a segmentação, ela precisa a gente entender que existe perfil diferente, existe cliente diferente um do outro e que estão buscando situações diferentes no seu dia a dia. e a gente através dessa oportunidade, a gente tem que identificar e exatamente atender a necessidade do cliente. E isso aqui, gente, não só na parte que nós estamos falando hoje especificamente da questão de clientes, mas no recrutamento isso também é a verdade, né? Então, já fica essa dica aí para você. Então, a pessoa quer uma renda extra, ela não quer algo extraordinário naquele momento, ela quer uma renda extra, atenda a necessidade dela naquele momento. Quando ela atingir aquele resultado, pode ser que ela mude o que gosta, mas a gente tem que aprender a respeitar o perfil daquela pessoa naquele momento do que ela está buscando. Experiência de compra. Então, gente, experiência inesquecível em todos os pontos, contato do cliente com a marca, tratar cada cliente como único. Isso aqui a gente já ouviu muitas vezes, mas o cliente ele é tratado como único, como realmente sendo a pessoa mais especial do mundo, ele não esquece de você e ele, a gente, né, teve uma experiência, morou em Blumenau, moramos em Balneário Camboriú, atualmente moramos em Curitiba e como é bacana, receber uma mensagem do cliente, ó, meus produtos estão acabando e tal e a gente, né, mandar para Blumenau, mandar para Balneário, aliás, tem tantos construtores, mas eles optam por comprar conosco. Por que isso? A gente gerou uma boa identificação com eles, a gente conseguiu construir esses pilares com eles, tá? Então, agora, com o cliente premium, né, está sendo muito melhor porque eles já estão cadastrando direto na Herbalife e estão comprando direto lá, tá? Olha só, gente, o que o CEO do Facebook falou, né? Isso aqui é uma coisa inacreditável, né? Pessoas influenciam pessoas, nada influencia mais do que a recomendação de um amigo. Então, quando você está fazendo um bom trabalho com um cliente, não se esqueça que não é um cliente. Esse cliente, ele possui vários elos por várias pessoas, tá? E existe uma conexão, por exemplo, o teu cliente é a Dona Maria, mas quem é o marido da Dona Maria? Quem é os filhos da Dona Maria? E se você faz um bom atendimento para a Dona Maria, você está atingindo toda essa conexão, essas pessoas que estão ao redor dela, você está atingindo de forma positiva, tá? E você vai atrair mais gente para a sua oportunidade, vai atrair mais gente para os seus consumidores, com certeza, tá? Olha só, o relacionamento é que faz a diferença. 87% dos consumidores entrevistados afirmam ter parado de comprar de uma marca por conta de uma má experiência no atendimento. Tem nada a ver com a marca, tem a ver com o atendimento do bendito do vendedor que vendia aquela marca, tá? Então, olha como a gente pode mudar o jogo, tá? A gente estava falando, e atendimento show de bola o Igor Itar? Gente, nós não fomos maltratados em lugar nenhum, aquela monteira de garçom, aquela monteira de gente, a gente foi super bem recebido, a gente foi super bem tratado em todas as áreas do hotel, incrível, a gente falou, olha o que é um povo bem treinado, né? Então, a marca para nós, o hotel, está cada vez mais forte e cada vez mais nítido, e você sabe o quanto isso é importante, tá? No mundo que a gente vive hoje, então, isso aí é a verdade, né? 87% dos consumidores afirmam ter parado de comprar devido a má experiência. 92% dos consumidores entrevistados julgam o atendimento como um fator decisivo para optar por um produto ou serviço. Gente, não é 9%, é 92%, tá? Então, aqui, olha a diferença que faz no relacionamento, olha a diferença que faz um bom atendimento. Olha a outra aqui, 68% dos consumidores confiam em recomendações e avaliações online. Já vamos falar mais sobre isso, tá? 77% que sentem impulsionados a comprar um novo produto quando os descobrem através de recomendação boca a boca. E é pessoas próximas que vão, né, indicando para a pessoa, olha, tal coisa é bom, tal coisa é bom. A gente olha os números. E olha só o mercado, gente, 6 trilhões de dólares, tá? Foram, é... O boca a boca é responsável por 6 trilhões de dólares em consumo todo ano ao redor do mundo. Então, é um mercado gigante, a gente está inserido dentro disso, porém, nós não podemos esquecer que nós somos os responsáveis por isso da marca Herbalife, né? E a gente tem que cada dia estar melhor e mais bem preparado para poder cumprir, né, com o nosso objetivo e a nossa demanda, ok? 58% dos consumidores compartilham experiências boas e tem. Então, a gente precisa entender isso e saber que isso funciona, tá? Vamos lá. O que empresas de sucesso têm em comum? Então, gente, aqui está alguns detalhes, estratégias de e-mail marketing, tá? Isso aqui a Herbalife vai fazer de forma extraordinária. Redes sociais como um canal de atendimento direto, tá? Então, aqui a Herbalife tem isso, vai colocar essa disposição dos clientes prêmios, mas nós não podemos esquecer que nós somos a Herbalife também, tá? Então, a gente, na nossa rede social, a gente precisa ter esse canal de atendimento direto ao cliente, a gente precisa estar acessível ao nosso cliente, tá? A Herbalife vai ter, já colocou, né? Uma central de relacionamento, inclusive o WhatsApp de serviço de atendimento ao consumidor, ok? Então, exclusivamente para isso, ok? No próprio manual dos produtos que vem no kit do cliente prêmio, atrás já consta lá um art lá, né? E a pessoa, com qualquer dúvida, pergunta lá. Treinamento completo para a força de vendas, vocês vão ver o que está vindo por aí de treinamento, gente, é incrível, tá? É agilidade nas respostas, então você precisa estar com tudo pronto, você precisa estar com tudo na ponta da língua, né? A gente está vivendo numa era digital onde as pessoas têm informação muito rápida e querem ter informação muito rápida e se você não der essa informação, elas vão buscar com outra pessoa, tá? Então, isso entra dentro daquilo que a gente falou até agora. pesquisa de satisfação ao término de atendimento, a Herbalife já tem feito isso e vai cada vez trabalhar mais forte com isso, ok? E promover experiências diferenciadas para clientes, através da comunicação de marketing adaptada e personalizada para cada perfil. Então, vamos falar muito sobre essa questão do perfil ainda hoje, tá? Não vou me ater nisso, ok? O cadastro é rápido e simples, né? Como você já deve ter feito, entrega direto ao consumidor diretamente pela Herbalife, então isso gera também muita mais credibilidade, né? Porque é a Herbalife que vai fazer a entrega, ah, não sei se eu postar, né? Se eu pagar, se eu não mandar. Não, não é um consultor que vai fazer isso, é a própria empresa. Acessa o desconto progressivo, isso ficou extremamente atraente para o consumidor, tá? E se a pessoa quiser transformar o cliente prêmio em consultor, ela é muito rápida essa conversão, é muito ágil, tá? E os pontos que ela tinha como cliente, ela carrega como consultor na sequência, né? Então isso ficou algo muito, muito bacana. A gente já está convertendo uma de certeza, né? Cliente, duas na verdade agora, né? De cliente prêmio já estão se convertendo na consultora, né? Então foi incrível, não deu nem para, né? Nem para esquentar, porque elas já começaram a falar para outras pessoas e foi, tá? Mas vem cá, a cliente funciona. Uma já quer fazer, já está fazendo, né? Estágio com a gente, se ela quer trocar um horário e um espaço e um dia saudável. Então, assim, portas que se abrem por causa de uma ferramenta, Então isso aqui é um sentido incrível, tá? Então, gente, olha só. Essa é a estratégia que pode fortalecer o nosso relacionamento com os clientes. Então, a Herbalife vai criar essa jornada, né? Já está criando de comunicação. O cliente receberá comunicações e conteúdo direto da Herbalife. Então, vai ser tudo coisa profissional, vai ser tudo coisa extremamente positiva e muito bem feita, tá? Para, assim, facilitar, né? O nosso trabalho também vai otimizar a chance de compra do cliente, tá? Outra coisa importante, novo sistema de interação com o consumidor, né? Então, ele tem área exclusiva no MyHerbalife para isso, tá? Nova porta de entrada, um programa completo direcionado ao cliente com benefícios de promoções exclusivas e acúmulo de pontos que também vantagem. Use as redes sociais para potencializar o sucesso da estratégia de marketing e relacionamento. Então, olha só, gente, o Brasil é o terceiro no ranking de quem passa mais tempo na internet. Olha só, né? O nosso país, de todos os países do mundo, detém a terceira posição de pessoas que passam mais tempo na internet. Desse povo, olha só, 62% estão conectados às redes sociais, ok? 77% dos brasileiros são influenciados pelo marketing digital das redes sociais. Então, olha que mercado, gente. Imagina, de cada 10 pessoas, 8 praticamente são influenciados pelo marketing digital. O que eles veem nas redes sociais, né? Acaba influenciando a vida deles. 66,39 milhões de consumidores digitais no Brasil que a gente tem hoje, tá? E aqui está o nosso maior público, são as mulheres, né? Então, são usuárias, né? Os principais são o Facebook e o Instagram, ok? E as mulheres são a sua maioria. Então, gente, esse é o melhor momento para ser um influenciador digital e capaz de captar clientes nas redes sociais. Então, assim, a gente precisa se profissionalizar, tá? Cuidar, né? O que a gente posta, cuidar a questão de... Nós somos a marca, entendeu? E a gente tem um influenciador digital de forma realmente positiva, profissional, tá? E deixar o amadorismo de lado, tá? Aqui está algumas dicas importantes para você ter um influenciador digital. Isso para você entender. 74% dos consumidores viam suas decisões de compra baseadas nas redes sociais, tá? 41% que compram um produto afirma não ter planejado a compra. Não estava planejando, ele simplesmente viu alguém falar nas mídias e ele foi lá e comprou. Então, olha como isso é forte, tá? 49% desses consumidores elegeram os influenciadores digitais como a segunda fonte de informação para a tomada de decisão de compra. praticamente a metade, tá? 44% das mulheres usuárias das redes sociais dizem que suas decisões de compra são influenciadas por influenciadores digitais, tá? E isso está crescendo cada vez mais, gente, tá? 76% afirmam seguir pelo menos um influenciador digital, ou seja, praticamente todo mundo segue pelo menos alguém que é nessa área, tá? E 43% dos consumidores afirmam ter afirmam buscar feedbacks e avaliações sobre uma marca nas redes sociais. Então, hoje, gente, as redes sociais elas estão cada vez mais fortes, tá? E até falando do nosso país, né? Aconteceu nas últimas eleições presidenciais algo que nunca tinha acontecido antes, né? Um candidato com o menor tempo de televisão que todo mundo apostava que a TV era a grande, né? Ponte, inclusive, os maiores quem tinha maior tempo, né? Aquela coisa toda. E o que aconteceu? Um outro candidato entra por uma outra porta que foi as mídias sociais. Então, gente, até nas eleições influenciadas pela parte de mídia digital. Então, a gente tem que entender que é um novo mercado, é um novo tempo e qualquer pessoa que estiver bem preparada nessa área ou se preparar nessa área e ser profissional nessa área vai colher muito melhores resultados, tá? Então, é uma estratégia que apoia os valores da Herbalife, tá? O cliente ele é impactado por uma comunicação mais eficiente e assertiva. O consultor independente presta um atendimento excepcional e focado em criar uma experiência inesquecível para o cliente e o cliente fica satisfeito com compra novamente e indica o seu consultor e os produtos Herbalife para os seus amigos. Então, presta atenção. O cliente recebe uma informação melhor, um serviço mais bem feito, a coisa, ele se sente confiável, ele se sente confortável, sente confiança no consultor, o consultor é bom porque ele está fazendo um bom trabalho, ele acaba gerando esse impacto super positivo no cliente e o que acontece no final? Ambos ficam felizes, ambos ficam satisfeitos. É o jogo do ganha-ganha. Então, gente, não tem nem lógica a gente pensar algo diferente disso. A gente tem que entender que essa é a grande sacada, não é ah, eu vou sair vender produto na internet, eu vou cadastrar todo mundo, não é isso. O cadastrar apenas não representa nada, é você ser realmente uma pessoa que gera credibilidade, uma pessoa que gera uma ótima experiência com o cliente, você agrega valor na vida dele e por você fazer isso, você vai ser recompensado e esse cliente vai ficar contigo e a coisa vai fluir. Então, peço muita atenção e com isso, está aí o resultado. Mais pessoas impactadas pelo nosso propósito contribuir para um mundo mais saudável e feliz com resultados inspiradores. e para fechar essa primeira parte, o nosso grande mestre, Mark Hughes, ele deixou essa frase. Nós temos uma missão aqui na Herbalife que é fazer o mundo melhor para todas as pessoas que vivem nele, levar a boa nutrição para o mundo, essa é a nossa missão. E deixe-me dizer o que nós vamos fazer com essa companhia chamada Herbalife. Eu até me arrepio quando eu falo essa frase, porque a gente ouviu em quantos vídeos, quantas vezes o Mark falar isso? E olha como isso está cada vez mais simples, olha como isso está cada vez mais real. Então ele dizia, e a gente fala hoje as palavras dele, nós vamos levar essa companhia cliente por cliente, consultor por consultor, e nós vamos levar a Herbalife para o mundo inteiro. É isso que nós vamos fazer. Então o nosso saudoso, grande professor e grande mentor de todos nós, Mark Hughes, que deixou esse grande legado para nós. E gente, uma coisa muito importante, muitos de nós aqui, nós temos já os nossos clientes de venda fechada, que a gente fala assim para eles da oportunidade de eles serem clientes prêmios. E eu tive algumas pessoas que eu falei e não se interessaram, querem continuar comprando com preço normal. O que eu falei? Ótimo, boa experiência, não posso queimar o filme com eles agora. Entendeu? É o que eles querem, eles querem usar os produtos assim. A gente também tem espaço de vida saudável, tá? A gente atende todos os dias, show de bola, amizade com todo mundo, mandamos mensagem no grupo, mandamos mensagem no particular, falamos com um por um, estamos falando ainda, com um por um, sobre os benefícios e tudo mais. Alguns, a gente já conversei o cliente prêmio, outros não querem, querem só vir ali tomar o acesso e ir embora. Gente, respeita o cliente da decisão dele, não seja o chato da Herbalife. Fale todos os dias com muitas pessoas, mas não fale muito com a mesma, tá? Então, toma esse cuidado especial, o que você já tem de negócio hoje, não substitua ele tudo para o cliente prêmio, siga fazendo o que você já faz, tem cliente de venda fechada, tem a cliente no seu espaço de saudade e agregue o cliente prêmio, porque, com certeza, isso veio para ficar, isso vai revolucionar os negócios o mundo inteiro, né? E começamos aí muito bem, né? Pelo Brasil e a gente vai, com certeza, criar esse negócio aí do jeito que tem que ser e fazer as coisas acontecerem, tá? Então, foi um prazer muito grande poder compartilhar essa primeira parte com vocês, tá? E eu vou deixar agora para falar sobre a parte 2, né? Como identificar perfis de clientes e criar personas com nada mais, nada menos, né? Do que a minha esposa diretamente aqui de casa, né? Então, a parte vai estar dando sequência com vocês aí. Valeu, galera. Obrigado. Depois, ah, depois eu volto. Ela quer que eu encerre. Valeu, galera. Obrigado. E aí, turma? Boa noite. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Tudo certinho? Tudo bem? Legal, então. Eu vou tentar passar um pouquinho sobre isso. que a gente estava conversando sobre algo que é muito importante, porque às vezes, por exemplo, a gente está com um público aqui de pessoas que manjam muito de redes sociais, já entendem muito sobre muitas coisas de mídias, e tem pessoas aqui que não têm muita noção disso. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. O detalhe é que, assim, né? A gente tem que aprender que a evolução do mundo está acontecendo e a tecnologia é uma delas, as mídias sociais é uma delas. Eu tenho a minha avó de quase 80 anos que ela adora se comunicar pelo WhatsApp. Então, ela aprendeu, ela manda áudio, ela vê os vídeos, ela acha o máximo. Então, quer dizer, isso é as pessoas evoluindo naquilo que tem disponibilidade. A gente conhece vários aqui, eu sei que alguns de vocês contaram histórias de pessoas já de idade avançada, que tem pessoas no Facebook, que tem Instagram. Então, quer dizer que nada é impossível. A gente só precisa aprender a dominar essa nova arte. Entende? Então, as mídias sociais, a comunicação rápida, ela é uma constante e nós temos que aprender e temos que evoluir sobre isso. Não vai ser do dia para a noite. Alguns aqui têm um entendimento maior e têm facilidade maior. E, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, não é o fato de você conhecer de tecnologia ou não. A mídia social é uma coisa muito simples, muito simples mesmo. Agora, a grande importância é você começar a mexer com isso. Até hoje, lá no espaço, as pessoas falando que eu postei tudo sobre as férias, eu inspirei. Então, o comentário hoje no Ives foi as nossas férias, que todo mundo viu tudo que aconteceu e tal. E elas, nossa, Pathy, como é que você consegue? Você está muito blogueirinha. e riram, pegaram no meu pé e não sei o quê. E eu falei, gente, eu comecei a fazer. No início era horrível, eu postava vídeo, eu apagava 350 mil vezes, eu achava horrível, todo mundo ria ao meu redor. sabe? Então, isso era era o que acontecia. Só que eu continuei fazendo, continuei fazendo e você vai melhorando. Então, não existe maneira de eu falar pra vocês que seja mais fácil de aprender a trabalhar com as mídias sociais do que se você começar a mexer com elas, entendeu? Então, não tem idade, não tem entendimento, são maneiras simples de trabalhar, mexer com o WhatsApp, mexer com o Facebook, mexer com o Instagram, é tudo muito simples. A gente só tem que perder o medo e começar a trabalhar em cima disso, começar a trabalhar em nós, né? Então, vamos tentar, vamos começar o módulo 2, que fala sobre o relacionamento com o cliente. A ideia, o conceito do cliente-prêmio, o conceito da segmentação, é que a gente consiga acompanhar as pessoas e aproveitar muito mais o potencial dos nossos consumidores que nós já temos e os que vão chegar. Então, quando a Herbalife lançou esse projeto, significa que a Herbalife vai dar mais atenção aos nossos clientes como clientes realmente, só que isso não exima o nosso trabalho como consultores. Então, a gente precisa se informar, a gente precisa melhorar, a gente tem que se tornar consultor profissional. Uma coisa que eu falo para vocês, até mesmo sobre profissionalismo, e eu gosto de falar sobre isso, não adianta você pensar numa formação profissional que vai te render alguma coisa, você tem que pensar numa formação profissional naquilo que você escolheu fazer. Então, todos nós que estamos aqui estamos cadastrados na Herbalife. O nosso foco, o nosso objetivo de crescimento pessoal, intelectual, seja lá o que for, ele tem que ser baseado em coisas que nos tragam mais qualidade como consultor. como que eu vou fazer isso? Então, quer dizer, eu já escolhi o que eu vou fazer. Por exemplo, o médico, ele escolhe a medicina. O que ele vai fazer? Ele vai ficar vendo vídeos sobre direito? Ele vai ficar vendo treinamentos sobre odontologia? Não. Ele vai ficar o quê? Buscando conhecimento na área que ele escolheu. Dentro da medicina, ele pode escolher vertentes. Por exemplo, ele vai escolher a dermatologia ou ele vai escolher a cardiologia. O que que acontece? Ele vai buscar aperfeiçoamento na área dele. Agora, se ele ficar buscando informação de tudo que é lado, o que que acontece? Ele não vai se tornar nunca um bom médico, vai ser sempre meia boca e ele vai ser sempre meia boca em tudo. Você entendeu? Nós, como consultores, a gente já escolheu Herbalife. Por quê? Porque nós cadastramos como consultor de Herbalife. Então, quer dizer que a gente tem que se especializar em Herbalife. E nós podemos, como consultores, escolher especializações. Entendeu? O espaço de vida saudável é uma especialização tua. O cliente prêmio vai ser uma especialização. E você tem que focar e se concentrar para você se tornar um profissional melhor naquela área de especialização que você quer. Não adianta também você agora começar a querer aprender um pouco de tudo dentro da Herbalife. A Herbalife tem várias ferramentas. Agora, se você ficar querendo fazer um pouco de tudo e saber de tudo, você vai ser igual o médico lá meia boca. você vai ser um consultor meia boca, um consultor mediano. Você vai saber um pouco de tudo e muito de nada. Entendeu? Então, busque se aperfeiçoar naquilo que você escolheu fazer. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa segmentação que ela vem trazendo para o nosso negócio. Vamos lá, gente. Seja bem-vindo ao futuro. É uma grande inovação isso. É para que você possa aproveitar uma nova fase com tudo que ela pode oferecer. São quatro módulos que a gente vai estar passando no decorrer dos próximos aulas aí. Nesse segundo módulo, saiba mais sobre como identificar potenciais clientes, criar personas no seu negócio, ferramenta, que é a ferramenta perfeita para ter o melhor resultado com suas estratégias de marketing. Tá bom? Então, vamos lá. No módulo 1, nós aprendemos o marketing de relacionamento e adquirimos mais informação sobre o projeto de segmentação de cliente premium da Herbalife. Agora, está na hora de aprender o próximo passo que é o relacionamento com o cliente. Como identificar potenciais clientes, quais são os nossos potenciais clientes, o que são e como criar as personas do seu negócio. Lembre-se, o caminho para proporcionar uma experiência única para o seu cliente é através da personalização do atendimento. Tudo se resume a como as pessoas também estão atendidas. Gente, todo o segredo de você manter os seus clientes, cliente premium, cliente de espaço, sabe? Pessoas que compram produtos com você está baseado no atendimento que você proporciona a eles. Entendeu? Você não volta numa loja para comprar se você for mal atendido. Quem faz isso? Ninguém faz. A última loja que eu vou entrar é aquela lá se eu não tiver outra opção. Agora, eu vou escolher o outro lugar em que as pessoas me atendam bem. Eu pago por esse serviço. Eu vou no restaurante. Eu sou mal atendido. Eu sou mal... A comida não está boa. O céu. Eu não vou voltar lá. Entende? Eu vou procurar outra opção. Então, os nossos clientes é a mesma coisa. Tem consultor que às vezes se queixa. Ah, e o meu cliente parou de tomar produto comigo e começou pulando. Por algum motivo. Não foi, gente? Não foi à toa. Entende? Então, pense. Primeiro que eu tenho um conceito para mim e eu gostaria que vocês adotassem. Se a pessoa não quer estar contigo, deixa que não esteja. Deixa ela ir com quem ela quer. Mas, analise o porquê que isso aconteceu. Porquê que você perdeu o cliente? Porquê que os clientes não se mantêm? Porquê que os clientes não recompram? Talvez o problema esteja nisso aqui. Você precisa aperfeiçoar o seu trabalho com o cliente de personalização de atendimento. Tá bom? O conceito mais importante dessa estratégia de marketing de relacionamento é o seu cliente só vai se sentir plenamente satisfeito se ele tiver uma resposta rápida, clara e objetiva para os seus problemas e necessidades. Por isso, antes de oferecer o seu produto ou tentar fazer uma venda, o primeiro passo e mais importante é descobrir quais são as necessidades deles, né? Então, isso que é fundamental. Não adianta você, por exemplo, ah, o nosso grande, o grande foco das pessoas é perda de peso. Mas, nem todo mundo vai vir para Arbalife por perda de peso. Entende? Então, você tem que aprender a identificar qual é o foco, qual é o objetivo do seu prospecto, do seu cliente, para daí sim, somente assim o seu cliente enxergará o produto ou serviço que você está oferecendo como uma grande solução que ele estava esperando. Entende? Então, essa é a base de como nós vamos fazer novos consumidores. Para descobrir e atender os desejos e necessidades, é preciso construir uma estratégia de relacionamento eficiente com cada cliente. Então, vamos lá. O primeiro passo disso é analisar a sua base de clientes e que você já tem. Qual é a base de clientes que você tem? O segundo passo vai ser criar grupos de clientes de acordo com o seu perfil. O terceiro passo é aprender sobre personas e o seu papel nas estratégias de marketing. O quarto passo, construir as suas personas e o quinto passo é construir e aplicar a sua estratégia. Então, a aula, o módulo de hoje é você se concentrar naquilo que você tem de cliente e entender essa diferença da base dos clientes que você tem. As próximas aulas vai ser como você captar novos clientes para o conceito do cliente-prêmio. Mas hoje, a ideia é essa. Não adianta você ter novos clientes se você não tem essa base dos seus clientes de personalização de atendimento. Entendeu? Então, primeiro você tem que ter esse conceito de como você vai dividir os clientes que vieram. A aula de hoje é baseada em você criar um relacionamento baseado naquilo que os seus clientes desejam. Tá bom, gente? Vamos lá. Abre essa pergunta. Bom, agora eu vou detalhar cada um deles. Caso surja alguma questão, coloque ali no chat se der tempo, eu vou respondendo aqui porque eu sei que a aula é muito diferente. Eu estava falando com o Rogério sobre isso. É um conteúdo bem diferente, mas é um conteúdo muito importante. Se a gente não começar a ver ele, se familiarizar com ele, não vamos aprender nunca. Então, é algo que você não vai aprender hoje, talvez, mas você vai ter que rever, rever, rever de novo isso daqui para entender essa base e como trazê-la para o seu negócio que é a base de acompanhamento que você vai fazer com os seus clientes. Tá bom? Vamos lá. Analise a sua base de clientes. Comece aproveitando as informações que você já tem dos seus clientes ou prospectos, pessoas que você já já tem como contato na sua lista para falar sobre os produtos da Herbalife. Analise a sua lista de clientes e responda as perguntas para começar a definir o perfil de cada um. Vocês entenderam que nós estamos falando de trabalhar a informação que nós temos dos nossos clientes e potenciais clientes. E é uma coisa muito legal e interessante. Então, nós estamos elevando o nível do acompanhamento aqui. Qual o gênero e idade? Faz um questionáriozinho. No My Herbalife, no fim, eu vou colocar aqui. Existe uma sugestão desse questionário para você já ter como base para fazer, tá bom? Se tem filhos, qual o estado civil, com o que trabalha, qual a necessidade de cada uma e as dificuldades, qual o principal objetivo com o uso dos produtos, que é perder peso, ganhar massa, ter um estilo de vida mais ativo, como é o seu estilo de vida. você provavelmente já os conhece bem e sabe responder essas questões. Aproveite o seu conhecimento. Agora, se você não sabe, quem sabe você montar uma fichinha de atendimento, passar para os seus clientes e dizer, ó, eu estou atualizando aqui alguns dados, eu gostaria que você me ajudasse com essas informações. Esses aqui, você pode fazer isso. Nem todas essas perguntas, mas algumas delas você já pode colocar nessa fichinha, entendeu? E coloca lá uma atualização de dados para você fazer o perfil de cada cliente. Complete o perfil com as informações que você ainda desconhece. Todo contato é uma valiosa oportunidade de conhecer o melhor do seu cliente e determinar o seu perfil. Observe também as redes sociais dele para obter as novas informações. Algumas perguntas que você pode fazer são quais são os seus hábitos atuais, que tecnologias você usa, é conectado às redes sociais, qual rede social que você usa mais, é o Facebook, o Instagram, como gasta o tempo livre, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. Gente, isso daqui não é um questionário que você vai fazer com os clientes. Você está entendendo isso? Isso daqui é uma base que você precisa ter para as suas conversas com os seus clientes. Não é que você vai pegar isso daqui e vai mandar para ele, ó, quanto tempo você gasta, o que você gasta no tempo livre, como assim? Você vai fazer o que que você está... Isso daqui é uma base de relacionamento. Você não faz isso como um questionário. Entendeu? Você tem que aprender a conhecer as pessoas. Por quais problemas essa pessoa está passando, gosta de apoio na hora de comprar ou compra ativamente sozinho, gosta de ter um acompanhamento de perto ou prefere ser mais independente, entendeu? Tudo isso é base, coleta de informações que você vai fazendo nos acompanhamentos e no dia a dia. Mas tem algumas dessas daqui que tem como você usar como questionariozinho lá na cichinha já do cliente, tá? Vamos lá. Agora que você tem todas as informações formidas, comece a montar a lista, listas com as pessoas que você considera que tenham características similares. Elas podem ser... Imagina, faz uma planilha e coloca lá em cima característica tal, característica tal, essas daqui são exemplos. E depois embaixo você vai colocando o nome dos seus clientes, tá bom? Possui o mesmo objetivo, quer dizer, você pode colocar lá pessoas que querem perder peso, pessoas que querem ganhar massa magra, pessoas que querem manter o seu peso. Enfrentam desafios similares, tem pouco tempo pra preparar refeições, trabalham o dia inteiro, não tem como preparar as refeições em casa, são desafios similares, pessoas que trabalham muito. Donas de casa com filhos, são desafios similares, é diferente, você vai abordar com as pessoas de maneira diferente. Leva o estilo de vida parecido, tem uma renda mensal de mesma faixa, tenha muito cuidado nisso, né? Você não vai ficar pedindo pras pessoas quanto é que elas ganham por mês. Isso daqui é melhor às vezes deixar de lado, porque se a pessoa não for prudente na hora de falar, ela vai perder o cliente ainda, que estão no mesmo gênero, que estão na mesma faixa etária, e assim por diante. Entre outras características que você pode identificar. Passo 2, vamos criar um grupo de clientes de acordo com o seu perfil. Agora, eu vou simplificar esses perfis para você começar. Então, você vai pegar toda a sua lista de clientes, vai fazer uma análise daquela ali com cada um deles, entendeu? Você vai pensar lá, ai, quantos filhos tem e tal, se não tiver esses dados, conversa com o participante, fala essa dica que eu dei, é, oh, eu estou atualizando a minha lista de dados, eu quero melhorar o meu atendimento, que eu preciso atualizar algumas coisas com você, você tem filhos, quantos filhos você tem, o objetivo, sabe, essas coisinhas aí, tem uma fichinha bem detalhada de cada um deles para te ajudar nessa escolha de perfis. E daí, você vai fazer o que? Você vai dividir em grupos de perfis. Ó, analise as respostas e comece a dividir os seus clientes em grupos de acordo com as características e interesses em comum. Veja exemplos de alguns grupos que você pode identificar os seus clientes. Vamos lá. Mulheres de 25 a 35 anos que buscam eliminar peso, mulheres com mais de 25 anos que buscam independência financeira, homens com mais de 40 anos que buscam alternativas para aposentadoria e assim por diante. Eu quero passar porque eu quero me ateresse aqui que vai ser uma maneira mais simples para todos começar. Tá bom, gente? Eu me incluo nisso também. Alguns critérios que você pode usar para começar a separar os seus clientes agora já são por gênero, eu coloco lá os seus clientes, homens e mulheres, por idade, coloque mulheres que querem perder peso até 25 anos, mulheres que querem perder peso acima de 25 anos, ou homens que querem, entendeu? Você vai separando estilo de vida. O que você pode detalhar em estilo de vida? Pessoas que trabalham o dia todo e não tem tempo para fazer refeições em casa, não tem tempo para preparar, não adianta esse tipo de pessoa porque é importante isso? Não adianta você ficar mandando receitinhas porque essa pessoa não tem tempo para preparar receitas, entendeu? Você vai ter que mandar opções que sejam práticas e fáceis para ela comer aonde? No trabalho, porque ela passa o dia inteiro no trabalho. Entendeu? Então é nesse ponto que vai vir a excelência de você separar esses grupos e pôr objetivos. Você vai ter lá pessoas que querem ganhar massa muscular, massa magra, e daí você manda só dicas no grupo de perda de peso. Ai, como baixar peso, como baixar peso e a pessoa está ali e está vendida, tipo, você não tem informação nenhuma legal para ela, entendeu? Então essa vai ser a importância de você separar os seus clientes por grupos. Por que que é legal e vem isso antes de você fazer os clientes, né? Você vai ver que a aula de prospectar clientes vai ser depois. Porque antes agora você tem meia dúzia de clientes e é fácil. Agora se você tiver um monte vai ser mais difícil. Então você começa a entender e a trabalhar em cima disso aqui agora. Para quando vierem os novos clientes já está fácil, o trabalho já está feito. Você só precisa inserir eles nos grupos que você já formou. Tá bom? Caso queira, você pode detalhar mais usando outros critérios de separação. Mas estes são um ótimo caminho para começar. Tá bom? Após criar os grupos de clientes está na hora de criar um personagem que servirá para representar cada grupo e facilitar a sua comunicação com eles. Esse personagem é chamado de persona. Tá bom? Para frente agora eu vou explicar mais em detalhes sobre o que são as personas. Gente, nós estamos falando num conteúdo muito avançado aqui. Nós estamos falando num conteúdo de estratégia de marketing usado por empresas que nós já estamos no conteúdo dessas empresas que eles já estão nos usando mas a gente não sabe. Então agora a gente está aprendendo como isso funciona e como nós vamos usar isso para nos tornarmos profissionais melhores e usufruir de tudo que o marketing pode proporcionar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que vai ficar muita dúvida sobre isso ainda. Ao criar a persona você também criará a sua história suas histórias pessoais motivações objetivos desafios e preocupações. O que que é isso? Vamos lá. Você pode usar uma foto para representar e torná-la mais próxima de você. Dessa forma fica mais fácil você saber para quem está direcionando a sua comunicação. E qual a melhor ação a ser tomada para cada grupo de clientes. Vamos supor que você criou lá um grupo de mulheres que queiram perder peso e sejam donas de casa. Eu acho que aí vai tomar uma sugestão bem legal para você criar um grupo. Cria um grupo de mulheres que queiram perder peso e sejam donas de casa e um grupo de mulheres que queiram perder peso e trabalham o dia todo. Você já tem dois estilos de vida bem diferentes de pessoas. Ou se você ainda não consegue fazer isso faz um grupo de mulheres que queiram perder peso homens que queiram perder peso mulheres que queiram ganhar massa magra e ter mais mais energia nas atividades físicas. Sabe? Então crie subgrupos mais simples pense em facilitar. Quando você olhar o perfil dos seus clientes você já vai ver que vai realçar ali um perfil de pessoas parecido tá? Você já vai ver que tem pessoas com interesses comuns. Então vamos supor eu criei esse grupo um dos meus grupos de clientes são mulheres que queiram perder peso e estão em casa. O que que eu vou fazer? Eu criei esse grupo coloquei os meus clientes todas as minhas mulheres clientes que querem perder peso e são donas de casa nesse grupo. Pra mim entender esse grupo eu vou criar uma imagem uma pessoa uma pessoa essa pessoa vai representar o grupo vocês estão entendendo? Essa é a persona. Então eu vou criar uma pessoa fictícia que vai representar esse meu grupo de mulheres que querem perder peso. É isso que é a persona. Vamos lá. Tentar explicar de uma maneira muito simples isso pra você captar essa mensagem. Escolha um dos grupos pra começar observe as características principais que conseguiu identificar dentro desse grupo e comece a escrever a história do seu personagem fictício baseada nela. Dê um nome a ela gênero e idade. Então vamos lá. O meu grupo de mulheres que querem perder peso. Eu vou dar um nome de Maria é a idade Maria mulher né Maria a idade dela é 35 anos e vou contar a história dela. A Maria vai ser como se fosse a dona desse meu grupo de mulheres entendeu? Pra mim entender o que tem dentro daquele grupo. Você vai criar uma história pra Maria descrever os hábitos pessoais incluir as motivações e os desafios que ela enfrenta. Então vamos supor lá. O nome desse grupo a persona a capa desse grupo é a Maria ela tem 35 anos de idade mulher Maria é mãe ela tem dois filhos ela passa o dia em casa ela é dona de casa faz alguns trabalhos pro esposo ou faz alguns trabalhos internos trabalha a partir de casa cuida dos filhos cuida da casa então eu estou descrevendo os hábitos dela. Maria não pratica atividade física a parte mais importante pra ela é encontrar suplementos que ajudem ela a controlar o peso então eu estou contando a história da Maria entendeu estou identificando o perfil desse grupo como que eu vou fazer pra contar essa história eu vou pensar em todas as mulheres que estão lá dentro entendeu baseado naquelas informações que eu captei no início então eu vou criar um grupo de mulheres pra mim entender quais são as pessoas que estão ali quais são essas mulheres que estão ali só um pouquinho gente deixa eu ter uma olhadinha valeu prontinho entendeu então você criou a persona que vai ser um personagem fictício que você vai colocar como capa desse grupo a pessoa que é a dona desse grupo que você criou então você criou lá um outro grupo de homens aqui eu acho que vai ter uma ideia desse daqui deixa eu ver construindo e aplicando essa estratégia então observe as características do grupo ao coletar as informações dos seus clientes você identificou muitos homens entre 25 e 35 anos com uma renda mensal de 2 mil a 4 mil reais já praticam atividade física pelo menos 3 vezes na semana e sempre postam as suas rotinas no instagram são pessoas ativas nas redes sociais então nós temos ali um perfil de grupo que seriam homens atletas que buscam suplementação e alta performance não querem perder peso estão em idade ativa são pessoas que já tem uma estabilidade ganha um valor legal entendeu então você identificou ali um grupo baseado nos seus clientes daí a gente já tem esse grupo vamos criar o que uma persona que é a nossa capa a pessoa que vai dizer o que é o grupo o nome fictício você vai escolher o nome que você quiser o nome desse grupo vai ser Renato ele tem 30 anos mora no bairro Vila Madalena e tem uma renda mensal de 3.500 reais esse daqui não preciso detalhar tanto mas se você coloca ali pelo menos o nome a idade já é um ótimo começo todos os dias ele gosta de compartilhar essa rotina saudável no Instagram frequentemente objetivos e desafios frequentemente ele participa de corridas de rua e gosta de praticar treinos de crossfit para consertar o corpo musculoso que deseja se preocupa com sua alimentação compartilha as coisas que ele aprende os produtos que gostam de suas redes sociais e está em busca de melhorar a sua performance nas comidas então quer dizer esse é o perfil que a gente criou para o grupo entendeu lá dentro do grupo existem homens parecidos com o Renato que correm que praticam atividade física que fazem crossfit que querem produtos para melhorar o seu desempenho melhorar a energia continuar fazendo a sua atividade física entendeu então esse meu grupo é baseado é baseado nesse perfil que eu criei desse Renato que é a persona que a gente criou qual é a sua melhor estratégia o porquê disso tudo é porque baseado nisso você vai criar uma estratégia de relacionamento com o seu cliente entendeu você vai gerar conteúdo de interesse dele qual a sua melhor estratégia de relacionamento para agir com o Renato com esse grupo oferecer as melhores soluções observando os hábitos e os problemas do Renato do grupo em si você poderia fazer contato através do Instagram para que ele conheça o seu perfil e acompanhe o conteúdo que você publica compartilhar dicas de receitas saudáveis atividade física voltadas à construção de massa muscular convidá-lo para um evento ao ar livre para a prática de esporte em grupo no fitcamp apresentar a linha de produtos 24 horas e seus benefícios para melhor performance da atividade física fazer convite para o seu IVS na porta ou em academias de região onde ele mora então quer dizer você criou um perfil que você quer e você vai trabalhar em cima de conquistar pessoas nesse perfil tá bom você viu que é um assunto bem complexo por isso que eu falei você vai ter que ver rever e ver de novo isso daqui para você entender a estratégia que você vai usar observando os hábitos e os problemas do Renato você pode identificar práticas que não seriam eficientes para ele incluí-lo em um desafio de perda de peso por exemplo sem foco na construção de massa magra enviar informações e dicas voltadas ao gerenciamento de peso não é o objetivo dele fazer contato através de uma rede social que ele não esteja ativo o que é isso o Renato só usa o Instagram você quer fazer contato com ele através do Face então para ele o Face não gera às vezes até pelo Whatsapp nem todo mundo é misturado no Whatsapp entendeu você tem que saber qual é a rede que ele usa qual é a forma de contato que ele usa incluir num grupo ou lista de transmissão baseado nisso junto com outras pessoas que tem o mesmo objetivo que ele então vamos lá ao terminar de construir a sua persona você terá respostas mais claras e objetivas e poderá elaborar uma estratégia de comunicação de forma personalizada você saberá qual a linguagem você deve usar com cada cliente que tipo de produto você pode oferecer em que contexto em quais redes sociais você deve se cadastrar para atrair aquele grupo de clientes e quais temas você deve abordar gente vamos lá você trabalhando e pensando em conquistar clientes deixa eu ver aqui a gente vai ter esse material disponível né sim vai ter disponível esse material tá para estudar e para você ter depois porque é um tema bem completo agora vamos lá baseado nisso já tem a maneira de como você estabelecer o perfil de clientes que você vai conquistar vocês estão entendendo porque você pode trabalhar com um público voltado para o gerenciamento de peso você também pode ter outras pessoas mas o teu processo de trabalho nas mídias sociais e no dia a dia pode ser voltado para a perda de peso pensando em informação que esse grupo que quer perder peso queira entendeu pode você trabalhar em cima desse grupo que queira melhor rendimento na atividade física o material já está tudo lá numa erva lá tá então vamos supor você pode criar um perfil que busque pessoas naquele grupo que você deseja não sei se eu me fiz entender mas por exemplo eu tenho um perfil que falo para as pessoas que buscam pessoas que queiram melhorar seus resultados com o peso que queiram dicas de alimentação saudável então o público que eu atraio são pessoas que estão voltadas e querendo informações a esse respeito então eu vou ter um número muito maior de clientes que estejam buscando essas informações se você criar um perfil no instagram a gente vai ter uma aula só sobre mídias sociais um perfil no instagram ou no facebook você já pensando no perfil de cliente que você quer você vai saber que conteúdos você está pronto a oferecer vamos supor que a gente queira criar um grupo de clientes como o Renato então a sua mensagem a sua linguagem nas redes sociais vai ser baseada nisso que a gente já entendeu que o Renato quer entendeu você vai falar muito sobre atividade física você vai falar muito sobre os produtos da linha 24 horas você vai falar muito sobre como o CR7 tem energia no treino você vai falar muito sobre isso sobre esse conteúdo nas suas redes sociais então automaticamente você vai atrair muitos clientes como o Renato então você já escolhe na verdade o perfil do cliente quando você trabalha as redes sociais falando sobre aquilo que você está oferecendo entendeu se eu começar a falar sobre desafio perda de peso como ter uma alimentação saudável se eu começar a focar isso nas minhas redes sociais o público que eu vou atrair é mais ou menos baseado nisso então quando eu for oferecer um conteúdo tanto nas minhas redes sociais quanto no WhatsApp nos meus grupos ou assim por diante vai ser voltado para aquele público que eu já atraí através do meu perfil nas mídias sociais tá bom então na verdade você escolhe já o público antes mesmo de tê-los vai ter um ou outro mas você vai perceber que a maioria das pessoas vai vir baseada naquilo que você está oferecendo se você com o seu perfil no Instagram pensa no perfil profissional no Instagram no Facebook você tem que pensar nesse público que você quer então eu estou pensando no público de mulheres que querem perder peso quando eu passo as informações nas minhas redes sociais eu sempre penso que o meu público que são mulheres que querem perder peso o que elas querem entendeu então eu falo informações de saúde baseadas nisso quando eu penso no meu perfil profissional da Patrícia alguns aqui já conhecem quando eu penso em negócio o que que eu mostro no meu perfil do Instagram eu mostro estilo de vida que um consultor Herbalife pode ter entendeu então eu torno a minha vida atrativa para produtos para controle de peso e eu torno o meu perfil o meu Instagram atrativo para pessoas que querem uma nova oportunidade de negócio então é assim que você cria sua imagem no Instagram vamos supor que você queira criar um Instagram por exemplo de comédia você pode querer né não estou falando de negócio mas você entender isso o que que você vai postar diariamente coisas engraçadas você vai trazer para as pessoas a comédia da sua vida entendeu é assim como o humorista faz então você está montando um perfil profissional de um consultor Herbalife a Herbalife oferece duas oportunidades na melhor saúde com o uso de produtos com a suplementação e uma oportunidade de negócio então quando eu construo um perfil no Instagram no Face quando eu construo uma pessoa como Patrícia na rede social eu estou pensando nisso que eu estou oferecendo para as pessoas entendeu então é isso que você tem que entender você já vai criar o seu perfil no Instagram baseado naquilo que você quer atrair então a maioria dos meus contatos são pessoas são mulheres que querem perder peso que querem dicas que querem receitas que querem melhorar o seu estilo de vida tá então eu atraio a maioria dos meus clientes é assim é mais fácil para você trabalhar já criando esse perfil para atrair as pessoas por exemplo a Herbalife a Herbalife criou três grupos de personas três perfis de pessoas que a Herbalife atrai através das suas mídias sociais das suas publicações que é o que? quem tem interesse em gerenciamento de peso reduzir manter ou ganhar então esse é um grupo de pessoas que a Herbalife criou vamos lá deixa eu passar para cá supondo que esse grupo de gerenciamento de peso tem um nome o nome dele é a Laura ela é mãe e profissional e luta com a dieta dieta saudável a Laura tem 32 anos é casada tem um filho de 3 anos de idade hoje ela trabalha no tempo integral cuida do filho e da casa ela não tem tempo para cozinhar não e tem dificuldade de encontrar alimento saudável de fato preparo para ela e sua família gente vamos combinar que a pessoa da Laura é a pessoa de 90% hoje né mulherada e não tem ninguém em casa que tem condição de ficar fazendo comidinhas o tempo inteiro e comprando verduras de tudo que é tipo quem está entendendo? não adianta você ficar batendo nessa tecla que você não tem a maioria das pessoas não tem tempo para isso a vida é corrida você tem que pensar e facilitar e eu estudar elas não adianta você querer que a pessoa perca peso e o que acontece esses dias nós estávamos falando sobre isso que uma amiga minha me trouxe uma rotina que a nutricionista fez a nutricionista colocou lá uma rotina maravilhosa saudável mas impossível de seguir ela trabalha o dia inteiro ela disse como é que eu vou fazer uma salada com 5 porções de frutas e verduras e não sei o que não sei o que entendeu? o que aconteceu? é um profissional que não pensou no que o cliente precisava ele tem que pensar nisso ela trabalha o dia inteiro ah eu almoço fora então eu tenho que pensar em como mostrar para o meu cliente meu possível cliente como montar um prato saudável no restaurante com o que ele tem a mão dele não adianta eu ficar querendo montar ideia de prato para ele fazer em casa você entendeu? então por isso você entendeu o perfil para ajudar as pessoas nesse ponto a Laura quer perder peso voltar à antiga forma mas precisa de orientação e incentivo para começar ela busca por atividades que incluam a família a Cira tem um estilo de vida saudável e se preocupa com a saúde do futuro é o perfil de maioria das mulheres que querem perder peso ou mulheres e homens que querem perder peso também mas as mulheres a grande maioria se enquadra nesse perfil aqui da Laura então vamos lá por exemplo pense sobre os principais problemas que essa persona enfrenta e faça uma lista assim você saberá exatamente quais soluções oferecer e sobre quais assuntos falar garantido um atendimento excepcional então quer dizer eu criei um grupo de mulheres que querem perder peso eu dei o nome para ele eu criei a persona desse grupo a Laura baseado na história da Laura que é a história de todas as mulheres que estão dentro daquele grupo das que vão vir eu vou ter que pensar no que eu vou oferecer para ela vou fazer uma lista dos problemas a Laura não tem um tempo do dia para fazer uma refeição saudável ela receia em não ser um bom modelo para a família ela não se sente atraente e desejável está sempre cansada não pode controlar o estresse comendo é viciada em fast food em açúcar acredita que as dietas não funcionam para ela já tentou e não teve sucesso não sabe quais alimentos comer para ter uma nutrição equilibrada adequada então quer dizer esse aqui é o perfil quem que já tem sabe que é o perfil das nossas crises que querem perder peso são todas baseadas na Laura então esse é o perfil para vocês terem uma ideia que a Herbalife criou do grupo de mulheres que querem perder peso que é o grupo que a gente tem também tá bom? quem tem interesse em manter-se informe melhorar o seu resultado então vamos lá a Juliana a Juliana ela quer emagrecimento planificação e aumento de massa magra a Juliana tem 28 anos na terceira focada na sua carreira trabalha em tempo integral ela gosta de malhar com os amigos acompanha uns aos outros acompanhando uns aos outros busca uma vida saudável e quer perder medidas enquanto tem a massa muscular ela está seguindo influenciadores nas redes sociais para procurar ideias para destacar os seus resultados através de um curso bem definido então quer dizer mulheres como a Juliana eu tenho que falar segue meu perfil que eu vou te dar umas dicas lá que eu dou dicas todos os dias como melhorar a forma física do que fazer então eu criei um perfil de pessoas que gostam das redes sociais eu não adianta eu pegar e fazer isso com um grupo de mulheres que não usam mídias sociais ah me segue no Instagram e a pessoa fala o que é Instagram? entendeu? a gente já não está abençoada com isso vamos lá pense nos principais problemas que essa pessoa não enfrenta parou de ver resultados na academia quer ganhar massa mais e perder medidas mas não consegue orientação então você vai ajudar ela nessas informações que ela precisa tudo isso aqui está lá no My Herbalife como a gente falou antes de estudar e reestudar porque você pode pegar os seus clientes e usar essa mesma ideia da Herbalife esses três grupos aqui e dividir ele quem já eliminou o peso e quer manter o seu resultado conquistando um estilo de vida saudável e ativo então vamos lá a Sofia Sofia tem 35 anos de idade é casada filho trabalha em vida integral ela tem uma personalidade otimista e quer se manter saudável então ela busca praticar bons hábitos e quer ser um exemplo da sua família interessada em informações ela costuma ler rótulos de produtos catálogos e visita sites para saber mais informações institucionais a Sofia procura produtos de qualidade e conveniência para apoiar seus objetivos de saúde então quais os problemas que ela enfrenta ela não sabe quais suplementos adicionarem nem o que consumir então quer dizer se você criar um perfil nas suas redes sociais que atraiam pessoas mulheres você vai o que oferecer uma maneira delas entender quais suplementos elas podem adicionar no seu dia a dia por exemplo ela não sabe quais os produtos adequados para ocupar da membro da sua família não consegue não conseguiu incluir produtos práticos e ao mesmo tempo saudáveis na sua rotina e não sabe não saber quais os produtos que são mais indicados para o envelhecimento saudável então quer dizer se você falar sobre esses três esses três perfis nas suas redes sociais você vai atrair pessoas nesse que existe entendeu então você vai oferecer um conteúdo baseado no perfil de cliente que você estipulou antes de ter e assim você vai atrair pessoas baseadas no perfil que você quer então gente é um assunto bem complexo mas ele é muito legal é uma evolução do que a gente precisa entender sobre mídias sociais numa próxima aula eu vou falar sobre isso sobre como você criar um perfil você tem que imaginar baseado naquilo que você gosta por exemplo das redes sociais o que você gosta de ver nas redes sociais lá vai ter um conteúdo baseado naquele seu interesse entendeu então aqui quando você pensa em formar o seu perfil na rede social você vai inverter essa história você vai pensar qual é o interesse do seu público e você vai gerar conteúdo pra ele entendeu então eu quero um público de lauras eu vou gerar informações que remetam a perda de peso a grupos de apoio entendeu então eu vou gerar conteúdo pra isso a última que a gente viu ali a Sofia entende eu vou estar falando sobre suplementos alimentares nos meus perfis as minhas redes sociais eu vou falar como uma barra de proteína prática pro lanche da tarde como comer a sopinha da herbalife é muito simples pra você fazer a sua janta é muito fácil entendeu como é fácil preparar um shake na rua então quando eu faço isso na minha rede social eu estou atraindo o público que eu quero são pessoas que estão buscando essa praticidade eu estou mostrando que um lanchinho tem 10 gramas de proteína que é fácil que é saudável que é prático que a pessoa não precisa ficar produzindo tudo isso então eu estou mostrando essa praticidade que é a herbalife eu estou criando um perfil e eu estou atraindo clientes baseados na tudo que eu estou fazendo entendeu então pense no público que você quer baseado nesse público que você quer você cria a sua pessoa na rede social essa vai ser você nas mídias essa vai ser você no facebook essa vai ser você no instagram essa vai ser você no dia a dia entendeu você vai mostrar pras pessoas o que você quer atrair então gente esses são ótimos exemplos pra você começar a construir personas adapte-os à sua realidade ou use-os como base pra criar as suas personas dos perfis dos seus próprios clientes se você ajuda alguém você ajuda a si mesmo se você resolve o problema de alguém você resolve o seu se você ajuda os outros a darem os primeiros passos você faz os seus passos tornarem mais fortes aquela base que a gente já sabe que eu avalia hoje eu ainda li uma frase no grupo de foto que eu passei para as pessoas o que você faz acontecer aos outros Deus faz acontecer a você eu adorei essa frase então quer dizer quando você ajuda as pessoas no objetivo delas as coisas grandes acontecem também na tua vida preocupe-se com o resultado preocupe-se com as pessoas sabe hoje o mercado não está para amadores se você quer ser um vendedor gente a gente está de saco cheio de vendedor eu não suporto entrar na loja vendedor de 100 sacos querendo oferecer eu não gosto eu amo comprar mas eu não gosto de vendedor entendeu então as pessoas não querem isso as pessoas querem experiência elas querem saber o que você vai oferecer produto elas compram em qualquer lugar agora qual é o serviço que você está oferecendo entendeu produto ela compra contigo em qualquer consultor e se você não estiver prestando um atendimento ela vai buscar o próximo como a gente busca outra loja e não fica chateado com isso toma isso como base de exemplo para a sua vida e ver o que você precisa melhorar porque você está perdendo cliente eu conheço pessoas que fazem muitos clientes e perdem na mesma velocidade então eu a gente não faz tanto cliente assim mas eu os que eu tenho eu mantenho eles ficam comigo tem muita gente aqui que mantém cliente entende então o que você tem feito é assim também os participantes do espaço as pessoas fazem e perdem fazem e perdem o que você está fazendo você está perdendo o problema está no seu atendimento você não está oferecendo nada mais não está oferecendo nada diferente você não está sendo diferencial na vida dessa pessoa então pense sempre nisso você está começando agora é um assunto super novo para ti é um consultor novo não te preocupa você vai começar a se informar sobre isso a maior grandeza que existe quando você está iniciando na Herbalife vai ser o seu resultado você vai falar para as pessoas de coração a época que a gente mais vendia produto é quando não sabia nada de nada dos produtos que a gente vendia muito por quê? porque a gente estava apaixonado pelo que o produto estava fazendo então você como novo consultor hoje a base principal para ti é entender a se apaixonar com o produto saber o que o produto vai fazer em você daí você vai falar com brilho no olho você vai falar com empolgação olha eu tomei um shake um shake eu não sei o que tem dentro mas aqui não fez bem eu perdi peso e a sua lista de influência vai começar a ver isso e você vai fazer as suas vendas ali a partir dos primeiros clientes você começa a participar dos treinamentos e começa a se profissionalizar e daqui a alguns meses você é um consultor modelo dentro da Herbalife mas é claro dê tempo ao tempo não queira não se preocupe com nada disso no início a gente nem precisa dessas coisas aqui a gente só precisa usar o produto e se apaixonar pelo produto você vai passar isso com muita sabe com muita clareza com as pessoas é igual quando você gosta de um restaurante você não sabe nada você não sabe como é que funciona aquele restaurante nem se ele tem mídia social ou não você entra lá dentro come aquela comida você adora a comida e você está falando que a comida é boa você nem sabe se o restaurante tem Instagram ou não tem você gostou da comida e você fala bem da comida entendeu então no início a gente vai ser assim você vai usar vai sentir confiança e vai falar depois aos pouquinhos você vai entendendo sobre isso que é o mercado agora você está começando agora mas você já entende de mídia gente perfeito você já está lá na frente você já sabe tem gente que está aqui já tem perfil com mais de 10 mil seguidores e está começando a Herbalife hoje você já está lá na frente entendeu só vamos aprender a usar isso aí em prol de benefício para você para você ter resultado como consultor também então eu acho que era isso esse aqui foi o que eu passei aqui é o material de apoio que está lá no My Herbalife tem o modelo da ficha de clientes já com aqueles questionários que foi falado ali para você criar o perfil o modelo para você criar essa tabela esse grupo de clientes já tem lá uns perfis separados e o modelo para você construir a persona que vai ser a pessoa base daquele grupo entendeu está tudo lá no My Herbalife esse material aqui da segmentação também está no My Herbalife disponível e gente você está pronto depois de definir as personas você está pronto para se comunicar de forma mais assertiva com seus clientes o próximo passo agora é criar uma estratégia de relacionamento baseada na jornada de compra dessas pessoas e abordá-las para que se tornem clientes deles tá bom e a gente vai aprender mais sobre isso no próximo módulo aguarde que vai ter mais novidades que vai falar sobre captação de cliente prêmio então gente eu acho que era isso nem vou pedir se ficou dúvida porque vai ter dúvida mas vocês vão ter oportunidade de esclarecer muito mais sobre isso isso aqui é já para a gente começar a se ambientar e aprender sobre esse conceito que ele é importante tem que aprender tem que saber entendeu então vamos para a informação tá bom gente obrigado pela atenção de todos já vai encerrar aqui agora para a gente estar dando continuidade qualquer dúvida a gente vai ajudando e vai esclarecendo aí tá bom gente beijão show de bola né parte quebrou tudo obrigado parte gente para fechar então a nossa a nossa aula de hoje tá a gente tem aí vários é